Caminhar aumenta a longevidade. Segundo especialistas de Harvard, andar durante 15 minutos por dia pode acrescentar 2 anos à sua vida. Já a prática de caminhada por 30 minutos em 5 dias da semana é capaz de postergar em 3 anos e meio a mais a linha do tempo individual. Ou seja, praticar caminhada todos os dias aumenta a longevidade.